Fala galera do canal, WW em geral, aqui é o Zé, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE Nesse caso é o Smackdown Live, o último show antes do Money Bank domingo Que, meus amigos, vai ser o grande dia, um grande dia Porque ainda no mesmo dia, mais cedo, vamos ter lá a estreia do Brasil na Copa do Mundo Que coisa, que coisa, hein? Enfim, galera, não se esquece de deixar o like no vídeo Meta de likes pra esse vídeo, 2 mil likes, vamos logo, é bem pouquinho Então já deixa o like aí, não esquece de dar like nesse vídeo não E vamos nessa Bom, o show dessa semana começou lá com a gerente geral Page Junto com as participantes ali do Money Bank feminino A Lana, a Naomi, a Charlotte e a Becky Lynch Detalhe que a Lana agora tá usando uma camiseta ali, né, do dia da Lana também Só que a dela é a camiseta com o símbolo da Rússia, né, o do Rousseff, no caso, era o símbolo da Bulgária, né E bom, eu e a Lana comentando lá que ela quer que alguma delas do SmackDown ali traga aquela maleta ao SmackDown E aí a Lana foi a primeira a falar ali que, não, pode deixar que eu vou trazer isso aqui pra cá, né E a Naomi foi falando, não, Lana, não, você não vai trazer isso aqui pra cá Fala sério Aí a Lana foi discutir com ela, falou que a Naomi só sabia dançar, mas não sabia subir em cima da escada e tal A Naomi ameaçou ela Aí a Charlotte foi e falou pra Naomi que tá ali, porque ela vai ser da mesma coisa de tipo Ela esqueceu também do título de Raw Rumble, né, apesar que o Raw Rumble alguns dizem que não é título Pra mim é título sim, até mais relevante, inclusive, que o Money in the Bank De qualquer maneira, utilizou esse argumento e aí a Becky Lynch foi e lembrou ela ali Que a Charlotte tem sim um grande favoritismo, porém ela bateu na semana anterior Ainda perguntou como que tava o bracinho da Charlotte, né E aí a Lana meio que tentou ali se imprometer, Naomi também, mas a Paige mandou todas elas quitar, né Até que todas elas foram interrompidas ali pelas Iconics, né A Peyton Royce e a Billie Kay foram lá falar com elas, né E aí começaram a imitar todas elas ali, começou a imitar a Becky Lynch, né Oi, eu sou ruiva, eu vou ganhar o Money in the Bank E aí começou a imitar a Naomi que se fala que dança E aí começaram a fazer imitações de todo mundo ali, né Elas são muito boas pra provocar, cara, sério Eu acho que tinha que fazer uma stable delas junto com a Carmela As três aí elas são muito... elas conseguem irritar bem, conseguem provocar muito bem, né É... e aí irritaram, irritaram, irritaram Até que depois apareceu ali a Mandy Rose e a Seren Deville A Mandy Rose veio falando a mesma coisa, né Que se depender daquelas quatro ali, a Paige pode desistir Porque elas não vão trazer a maleta do Money in the Bank, né E aí então, as quatro que estavam no ringue se estressaram Saiu lá pra fora e foram pra cima delas, virou uma completa confusão E aí ficou marcado o combate ali, pra mais tarde delas ali, enfim Bom, na sequência do show nós tínhamos lá o Daniel Bryan aparecendo pra ter um combate Contra o Charlton Benjamin, que tava marcado O Charlton Benjamin voltando a aparecer ali e tal Eles lutaram ali e foi um combate razoavelmente ali, interessante Ficaram focando meio que no ponto ali de o Daniel Bryan ser atingido no joelho e tal Aí daqui a pouco o Daniel Bryan parece que curou do joelho e começou a fazer voador ali Como se não tivesse sentido mais nada Enfim, aí no final do combate o Daniel Bryan tinha tentado fazer um Yes Luck O Charlton Benjamin escapou E aí ele foi fazer uma chave do Daniel Bryan de joelho O Daniel Bryan escapou E fez aquela chave dele também que ele anda fazendo no Big Cass Nas últimas semanas e o Charlton Benjamin desistiu E aí ele venceu o combate O que eu acho interessante é que realmente parece que a WWE vai substituir o Yes Luck Por esse finalizador no joelho ali que o Daniel Bryan tá fazendo Desde essa rivalidade com o Big Cass Parece que ela quer realmente mudar o finisher dele De submissão pra esse Não que eles vão descartar o Yes Luck Pode até ser que seja mais utilizado Mas por algum motivo eles tão parece que querendo substituir ali Pra utilizar esse E ele não tá fazendo muito o Runny Knee, né? Eu gostava quando ele terminava o combate fazendo o Runny Knee Eu acho que é um finalizador bem legal Mas ele tá fazendo mais essa submissão É assim, eu gosto de submissão Mas eu não sinto a mesma empolgação, sabe? Um combate acabando por ter paut E um acabando por contagem Eu acho muito mais legal o contagem É mais uma emoção Tipo, pô, será que o cara vai dar kick-out? Depende também do clima da luta, né? E tá, vamos ver então Depois vai ter um segmento combi que a gente vai comentar sobre isso Eu sei que na sequência, então Então a Asuka tinha reclamado lá com a Paige Que ela queria Carmela aquela noite E a Paige falou que ia colocar ela no combate lá De tags E aí virar um 5 contra 5 A Asuka de um lado e a Carmela de outro, né? Bom Aí ela andando pelo backstage Se encontra com o Miss E aí o Miss fala pra ela que ele tava afim ali de Ser o juiz do combate do Samoa Joe com o Rousseff E aí ele tinha até feito um Miguel ali antes Falado que ele tava interpretando um filme ali De um juiz e blá, blá, blá Aí na conversa ali Ele até consegue convencer a Paige E deixa ele ser o juiz, né? Bom Aí na sequência nós tivemos a presença Do Jerry the King Lauer, né? Aparecendo de novo ali Ex-comentarista e superstar da WWE Cidade Natal E ele ia entrevistar ali o AJ Styles, né? O AJ Styles vai lá Ele pergunta pro AJ Styles Porque o AJ Styles deu um tapão na camura na semana passada É onde o AJ Styles vai falar que ele Precisa se desculpar, né? Aí como assim se desculpar? Não, preciso me desculpar por ter dado mais forte, né? Porque isso aqui não é uma brincadeira de escola Isso aqui é o Smackdown Live É a casa que AJ Styles construiu, né? Fazia acho que um mês que ele não falava isso Ele sempre falava isso nas provas dele Mas agora não tá tendo a oportunidade de falar mais isso E voltou a falar e o mesmo de sempre, né? Vai acabar com o Nakamura e tal, 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 tal Bom, eu achei engraçado que, pô, coitado do Jerry lá Apareceu só pra isso, sabe? Tipo, coitado Tudo bem, pelo menos o campeão é presente nesse show, né? Isso a gente tem que falar mesmo Pelo menos nesse show aí o campeão principal aparece Ai, meu Deus do céu E aí então Na sequência, o combate lá do Rousseff contra o Samoa Joe Com o Demis de juiz Eu achei que o Miz ia aprontar alguma coisa no meio da luta ali Pra atrapalhar Mas não, ele tava sendo um juiz sério mesmo ali O Rousseff e o Samoa Joe equilibradamente ali batalhando Até que em um momento da luta o English tava distraindo ali o Miz O Miz tava discutindo com ele O Samoa Joe acabou fazendo um golpe ali no Miz no Conor Sem querer querendo O Miz sentiu o golpe Aí o Samoa Joe na sequência mandou um slam ali no Rousseff Foi pra contagem e o Miz não quis fazer a contagem Porque ele tinha sido acertada pelo Joe O Joe foi pra cima dele, entortou o dedinho ali do Miz O Rousseff aproveitou, fez a voadora dele no Samoa Joe E aí o Miz foi pra contagem e o Rousseff venceu o Samoa Joe Que coisa cara, o Rousseff já tinha vencido o Daniel Bryan E agora venceu o Samoa Joe Mesmo que dessa vez foi meio que roubado ali Mas é uma coisa interessante de se acrescentar aí O Rousseff fazendo vitórias interessantes contra nomes ali Que não costumam perder muito O Samoa Joe na maioria das vezes ali não sofreu contagem Mesmo roubado Ele sofreu contagem pra Roman Reigns E sofreu contagem pro Seth Rollins E pro Brock Lesnar É os três ali e pro Braun Strowman também Foi Braun Strowman, Seth Rollins, Roman Reigns E agora o Rousseff né E o Brock Lesnar também Cinco nomes ali Desses cinco aí ó, você pega Brock Lesnar Obviamente vai sofreu contagem Braun Strowman também é desproporcional Roman Reigns, top guy O Seth Rollins foi com o Roll Up ainda por cima E também é um dos grandes na WWE ali atualmente E agora o Rousseff que é diferente dos outros quatro citados E conseguiu fazer isso Mesmo que seja roubado né Que coisa, que coisa, o Rousseff ali com uma grande moral Mas o fato é que aí O Rousseff pega a escada Dá uma escadada ali no Samoa Joe E sobe lá pra tentar pegar a maleta Mas aí então The Miz derruba o Rousseff E faz ali um Skullcrush finale No Rousseff né E depois tira a maleta lá de cima E começa a se achar Tipo, nossa, eu vou ganhar isso domingo E aí até exibe ali A pasta dele do Money The Bank Que ele pros comentaristas Mas aí quando eles abrem Não tem nada de contrato lá Tá cheio de panqueca né E o New Day assistindo tudo no backstage Dando risada né Cheio de panqueca na maleta do Money The Bank Ah, bom O negócio é o seguinte Sim, eu já falei Já falei nas outras semanas Tem uma maldição Que quem pega a maleta Antes do Money The Bank Acaba perdendo no dia do Money The Bank O que acontece é que dessa vez O Samoa Joe subiu lá em cima E pegou a maleta O Finn Balor subiu lá em cima E pegou a maleta E o The Miz subiu lá em cima E pegou a maleta Então tipo Três caras ali já foram amaldiçoados Digamos assim É claro que tipo Não tem essa de maldição É só um costume que costuma ter Tipo Todo mundo que sobe antes E pega a maleta nunca ganha Mas pode acontecer Teve aquela vez Do Tim Ambrose Que ele relou na maleta Mas ele não subiu lá em cima E pegou ela né Isso aí foi diferente Lá em 2016 A maleta tava lá embaixo já E tá me entrevistando O Roman Reigns E o Seth Rollins né Então aí é diferente Mas Aqui no caso Os caras subiram e pegaram Quem sobe e pega Se dá mal Então mano Será Vai ser É assim Mesmo se não tivesse Essa tal de maldição Digamos assim O Miz sair por cima No último show Pegar a maleta e tal E depois chegar no domingo E ganhar de novo Não ia ficar muito previsível isso Não ia lembrar um pouco De Tim Ambrose em 2016 Eu não acredito Tanto que vai ficar Eles iriam deixar tão na cara Assim se fosse o Miz Mesmo pra vencer Sabe Eu acho que não vai ser Mais o Miz Descarta Não que não seria Uma boa opção Acho que é um dos caras Que mais tem perfil ali Se não o que mais tem Mas eu acho Que não vai acabar sendo ele né Se a gente for levar em conta Essas maldições Sobra o que? Sobra lá o Brawl Stoma Só que o Brawl Stoma Saiu totalmente por cima E geralmente Não vai dar muito certo Isso além de que Pô Sei lá Aí não tem muita cara De Mr. Money The Bank Então você já coloca Mais um ali Aí beleza Quem que sobrou? Sobrou o Rousseff O Rousseff cara É um cara que tá correndo por fora E também tá saindo muito por cima Muito por cima mesmo né Então Não é muito normal Digamos assim Isso Então vamos colocar aí Talvez Descarta o Rousseff Sobra aqui Sobra o Bobby Roode O Kevin Owens e o New Day Ainda não falaram qual do New Day Vai participar Como eu dizia hein Olha a minha teoria funcionando Como eu já previa O New Day não revelou Quem que vai ser o integrante final aí Vamos ver se eles vão revelar no dia Porque é o que eu falei mano É capaz dos três lutarem Porque tipo Qualquer um dos três que subir lá E pegar a maleta Pronto O New Day venceu O New Day tá com a maleta Sabe Então tipo Pode acontecer uma dessa Pode ser uma estratégia deles Sabe Os três participarem ali Sei lá O Xavier e o Kofo Segundo a escada O Big E sobe lá em cima e pega Numa dessa trollagem aí Eu não duvido De forma alguma Que pode acontecer algo assim Enfim Então aí você tem o Kevin Owens Que tem perfil de Mr. Money The Bank Venceram muito por baixo Nessa field toda Eu acho que talvez É o favorito hoje Se for pra apostar em alguém assim Jogar dinheiro Eu jogaria no Kevin Owens Mas O que eu vou torcer É pra alguém do New Day Bob Rude Que é um nome assim Que olha Eu acho que ele é meio azarão Azarão igual talvez o Rousseff Só que o Rousseff vem vencendo ainda O Bob Rude só vem se ferrando também né Então velho É um Money The Bank assim Que eu acho que tá Até um tanto imprevisível Digamos assim viu É um Money The Bank assim Que tem várias opções aí Que Correm por fora E Olha Eu sinceramente Tô muito ansioso pra ver Vou querer gravar minhas reações disso Porque Certo Vai ser com certeza Um dos Money The Banks Mais assim É Divertidos Vamos ver que hora Que vai acontecer essa Leader Match Vai ser no Main Event De novo Passado Ou se vai ser primeiro Que o das Mulheres É Porque talvez Possa ser que seja Antes do evento principal né Talvez o evento principal Seja Nakamura Contra Eddie Styles Quem sabe rola um casting lá né Em meio dessa luta aí Eu não sei não hein Eu não sei não Enfim Aí falando aí Nakamura Na sequência Iríamos ter ali um combate dele Contra o campeão americano Jeff Hardy né Jeff Hardy dando as caras de novo Inclusive né Foi relatado que ele tava lesionado Mas não lesão séria Ele tava trabalhando Lesionado né Tipo Sentindo algumas dores ali Tanto que Por enquanto O Money The Bank Nada marcado pra ele né Nada marcado ainda pra ele De defender o título Tal Que eu acho um erro Eu acho que é um show É um pay per view Já tem pouco pay per view Esse ano Aí não vai defender o título Nem no pay per view Sabe Tipo Eu acho um erro isso sabe Já tem pouco pay per view Já não vai ser exclusivo E aí quando tem Não defende Não faz sentido E olha que ele não é part timer Igual o Brock Lesnar Então não tem desculpa Sabe Tipo Eu não entendo Essa ideia da WWE Não fazer o título americano Ser colocado em jogo Nem que seja no kick off ali Sei lá De qualquer maneira Rolou o combate O Nakamura E o Jeff Hardy Até que equilibraram bem O Jeff Hardy Chegou a fazer o finalizador Nele ali O Samton Bomb Mas o Nakamura Conseguiu colocar o pé na corda E aí no final lá O Nakamura Acabou causando desqualificação Porque fez um low bow Ali no Jeff Hardy Não aguentou O Nakamura só faz isso Não aguenta Faz golpe baixo E aí na sequência Mandou um Kinshasa No Jeff Hardy E contou até 10 ali Fazendo clara referência Ao combate que ele vai ter Com o AJ Styles Last Man Stang O último homem de pé Pra quem não sabe Esse combate Vence aquele que conseguir Deixar o seu adversário 10 segundos no chão E claro Você tem que estar de pé E bom Saindo por cima novamente O Nakamura E essa field Ele foi muito por cima Essa segunda Essa última parte Vamos considerar Que essa é a última parte Porque vai saber Tem rumores aí Que eles vão rivalizar Até o Summer Slam Então se for isso mesmo É porque o Nakamura Vai ganhar o título Eu não confio nesses rumores Eu acho que pode acontecer Só em live event Com algumas coisas assim Ou talvez continue a field Com mais alguém envolvido nela Talvez um Daniel Bryan Talvez um Cass Um Joe Mas não acredito Que seja com o Nakamura Vencendo não Eu acho que o AJ Styles Ainda vai batê-lo Eu acho que o AJ Styles Vai conseguir vencer o Nakamura Aí nesse Last Man Stand Eu queria E quero ainda Que seja o ponto final Que pronto Acabe Tá bom Já chega Pediram tanto Dream Match Tá bom Mas não precisa Repetir tantas Esse combate dos sonhos Que tá sendo Acho que esse combate Tende a ser o melhor deles Até agora Pela estipulação Tal Eles vieram melhorando Esses últimos combates Então acho que Esse final deve ser Esse for final Espero que seja o final Deve ser o melhor deles E ainda mais Por essa estipulação É um combate Que tem tudo Pra ser bom Deram já Todos os cenários Melhores possíveis Vai ser pelo título mundial Talvez seja No evento principal Last Man Stand Então mano Assim Uma coisa que eu Tava pensando aqui É o seguinte O Samoa Joe Meio que tentou Se intrometer Entre esses dois Sabe Tentou se intrometer Entre o Nakamura E o AJ Styles Algumas semanas atrás Lembra Acho até antes Do Backlash Se não me engano Não tô lembrado bem Aí O que aconteceu Ele foi pro Money Bank Agora Meio que ignorou Entre aspas Esses dois O Nakamura E o AJ Styles E se ele ganhasse A pasta do Money Bank E se no mesmo dia No meio desse combate Ele fizesse um cashin Sabe Sei lá No meio da luta A exploração fica a mesma Last Man Stand Aí Ele vai Coloca os dois Pra dormir Espera contar até 10 E ganha um título mundial Sabe Batendo os dois Digamos assim Pode acontecer Talvez aquilo O Samoa Joe Ter tentado entrar nisso tudo Tinha sido uma referência Do futuro Sabe Ó Ele vai ser o Mr. Money Bank E no meio do combate Desses dois Ele vai fazer lá Um cashin E ganhar o título Sabe Pode ter sido uma referência E ninguém percebeu direito Sabe Então Sei não Sei não Se não vai ser O Samoa Joe A ganhar isso aí Cara E essa pasta Mano de bem Fazer cashin Na mesma noite E acabar ali com a festa E por isso Que continuaria feio De ali na camura De Starz Com o Samoa Joe Envolvido nela Intrometido nela Seria esse o motivo De ele se intrometer Sabe Eu não sei não Eu não sou ele não Comecei a pensar nisso agora É uma coisa É uma coisa que não pode ser descartada Enfim Aí depois Nós tivemos lá O Big Cass Interversado no backstage O Big Cass Pediu para a Reni Sair de lá E aí ele começou a falar Sozinho Dizendo que Nesse fim de semana Eles tinham ido Num parque Eles combinaram Que era para todo mundo Participar de todos os brinquedos Mas se o Unopress Participar Ninguém participaria Ou era todo mundo Ou era ninguém E aí então Ali tinha um brinquedo Que precisava exigir Uma certa altura Para participar dele E tinha um Super Saiyan Do Smackdown Live Que não tinha altura suficiente E aí ninguém participou Por culpa dele Que era o Daniel Bryan E mostrou lá Um anãozinho O Daniel Bryan E aí então Ele começou a falar Que ele já avisou antes Mas repete Quando um bom gigante Quando um bom cara grande Enfrenta um cara Ruim e pequeno Ele dá uma lição E é isso que ele vai fazer Com o Daniel Bryan Prometeu ali Basicamente O que ele prometeu Todas as outras vezes E não conseguiu cumprir Vamos ver se dessa vez O Big Gas consegue cumprir Porque meu Deus do céu Quanta pipocagem Seja em combate aos segmentos Toda vez ele fala Fala, fala Ele leva uma surra E a impressão Porque ele é gigante Ele é gigante E pipoca mesmo assim É impressão Eu não consigo nem ser nada Do Big Gas Nada Vamos ver se o Daniel Bryan Vence agora Roubando Com alguma estratégia Não é possível Que ele vai A feude inteiro E sair por baixo E ainda perder Todos os combates Mas não é impossível Não é impossível Também Então vamos ver Bom, aí no evento principal Nós tínhamos um combate Lá dos 5 contra 5 Feminino Da Asuka Charlotte Lana Naomi Ibeck Contra Patron Royce Billy Kay Mindy Rose Sandville E Carmela Bom Aconteceu o combate Um combate tradicional De tags Que aí faz um tag em uma Outra fica apanhando 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 Com um headlock Aí finalmente consegue Fazer o tag A minha outra Anima E tal Aí leva a headlock É sempre a mesma coisa Digamos assim E aí no final A Asuka Da vez A Carmela Também A Carmela Quase que finaliza Ela Só que a Asuka Escapa Faz ali o Asuka Lucky E a Carmela Da tepaut A Carmela Perde e sai lá Mel que chorando Para a rampa Enquanto as demais Divas ali Comemoram E aí no final Elas se olham Ali né Elas meio que As quatro Do Mani de Bank Olham para a Asuka Porque meio que Sei lá Elas meio que Querem dizer Que a Asuka Vai ser a futura campeã Então com isso Uma das quatro Vai fazer Cashin nela Para mim É só uma referência Eu ainda acho Que essa maleta Feminina Vai ficar com alguém Do Raw Vai ficar lá Com a Natalya Ou com a Alexa Bliss Ou a Sasha Banks Eu acho que lá Estava com mais chances Do que essas opções Do SmackDown Porque assim Nenhumi não tem cara De Miss Mani de Bank A Charlotte também não Apesar de que Ela poderia vencer Só para Meu que ter todos os títulos Ali da empresa E tal Sei lá Uma primeira grande slam Digamos assim A Beck também Não tem o melhor perfil De Miss Mani de Bank A Lana até tem Até tem Mas pelo amor de Deus Né Lana Lana Futura campeão Eu acho que é capaz De ela falhar Na verdade né Então eu acho Que vai ficar no Raw Já a masculina Eu acho que Pô Tirando que é Venhões lá Velho Você tem as opções Ali do New Day Você tem uma opção Ali do Rousseff Do Miss Do Joe As opções Do SmackDown Estão mais coerentes Sabe Então eu acho Que essa maleta Do Smack Do masculino Ficando no SmackDown E aí a feminina Eu acho que vai ficar no Raw Então eu não acho Que nenhuma dessa Vai vencer E nem acho Que a Asuka Vai ganhar na Carmela Nem isso eu acho Acho que a Carmela Por ter saído por baixo Aí perdido nessa Ter dado Tepaut Acho que de alguma forma Ela se mantém como campeã Nem que seja causando Desqualificação De alguma maneira Alguma maneira Ela vai fazer isso Eu até pensei naquela coisa De tipo Sei lá Vamos supor que A Lana ganha a pasta Ela tenta fazer Cash no meio da luta Com o combate Vira triplo E a Lana faz Contagem na Perdão A Carmela faz contagem na Lana E aí se mantém como campeã E escapa da Asuka Digamos assim Sabe Eu acho que esse é um negócio Engraçado E tem cara de acontecer isso Ainda mais com a Lana Que é meio frágil Então é isso Eu acho que a Carmela De alguma forma Vai se manter como campeã Lembra até um pouco Aquelas épocas Do Cetrois Que fazia esses combates De tag Se achava pra caramba Perdi Chegava no pay per view De alguma forma Ganhava ali Tinha alguma ajuda Eu acho que vai ser Algo parecido assim Eu não sei vocês Mas comenta Só o vídeo de vocês Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui